Outro evento legal que aconteceu neste final de semana na nossa cidade foi o primeiro Circuito Ponta Grossense de Karatê. Confira a matéria. A competição aconteceu no Colégio Integração, situado em Vila Oficinas. Mais de 120 atletas, com idade acima dos 6 anos, disputaram o primeiro lugar em 40 categorias. Esta que você vê aí é a disputa do Catar, um conjunto de ataque e defesa do Karatê. Concentração, precisão de movimentos e a torcida para que a bandeira correspondente à sua faixa seja erguida pelos árbitros. Aquele que recebe mais sinalizações segue em busca do primeiro lugar. Conforme a organização, o Circuito Municipal tem o objetivo de propagar a modalidade na cidade. E uma das formas é realizar as competições nos bairros. O que é importante, na verdade, é a gente trazer todos os atletas para que venham conhecer também. Porque, às vezes, os atletas não conhecem os espaços que a gente, às vezes, dá aula nos bairros. Então, a vinda da modalidade para o bairro também divulga bastante entre a comunidade. Onde a gente pode fazer até um trabalho maior em cima da comunidade que está acontecendo no evento. O número de 120 atletas inscritos atinge a tua expectativa? Atinge, porque, na verdade, a cada competição a gente está vendo que o número está subindo um pouco. Então, a cada competição a gente está vendo que as crianças estão vindo, estão participando mais. Isso é importante, porque a gente tem que promover esses eventos para eles poderem treinar mesmo. Pensando em jogos abertos, jogos da juventude, entendeu? Ainda jogos da primavera, que esse ano vai ser entregado nos jogos da primavera também. Então, isso divulga bastante a modalidade para a gente poder fazer um trabalho bem legal. A partir de eventos locais como esse, o atleta pode pensar em algo um pouco maior? Ah, sim. A gente pensa assim. O circuito, ele vem para somar. Vem somar para tirar bons atletas, para campeonatos paranaenses. Para começar a perceber atletas de rendimento. Porque, às vezes, o atleta de rendimento não está só no centro da cidade. Está na periferia. É o que os atletas, tem muito atleta bom na periferia. Então, o que a gente faz? Desde projetos da periferia, que a gente consegue tirar uns bons atletas para representar o mundo sim. Como é que você está vendo? Nós estamos tendo a apresentação do Catá. Como é que você está vendo o nível técnico da competição? O nível técnico da competição está bom, sabe? A gente vem, assim, treinando bastante o pessoal. Principalmente, a gente exige que o pessoal de rendimento venha participar. Entendeu? Isso também para incentivar os outros também que estão vindo. E a gente sabe que cada competição que eles participam, é mais uma somatória para ele mais tarde render. Entendeu? Porque não adianta a gente só treinar dentro da academia. E se eles não tiveram uma participação de campeonatos, seja circuito, seja regional, eles não conseguem evoluir. Então, esses campeonatos são muito importantes. Você entende que o número de etapas que serão realizadas nesse ano atinge até a expectativa da comunidade local? Ah, sim. A gente está com a expectativa de, assim que está, uma em cada local. A gente também difundiu um pouco a modalidade, tirar um pouco do caratê só do centro, né? Vão jogar para os bairros, vão fazer na comunidade, porque eles têm que... A gente tem que fazer essa apresentação para a modalidade crescer. E é de eventos como esse que surgem grandes campeões. Eduardo da Rosa ganhou a medalha de ouro do Catá nos Jogos Abertos do ano passado. Qualidade técnica que pode ser mostrada na primeira etapa do Circuito Municipal de Karatê. Através dessas competições que o Sansei Anderson vem realizando, tudo, daqui de dentro parece que surgem novos atletas. Foi no campeonato desse daqui que eu vim me destacando, que surgiu um convite de participar pela cidade. E graças ao incentivo dele de trabalho, eu consegui o título de campeão nos Jogos Abertos. Esse seria aí o primeiro passo para que o cara pensasse em algo maior? Isso, esse é o primeiro degrau para você vir subindo, e lá no futuro conseguir uma vaga numa seleção brasileira. Eu tenho certeza que através do trabalho dele não vai demorar muito e a cidade aqui vai ter novos atletas na seleção brasileira em breve. Como é que você viu o nível técnico da competição hoje aqui? O nível está muito forte. E daqui de dentro vai surgir novos atletas bem fortes para competir com o pessoal que já treina na seleção brasileira. O importante é que o Karatê Ponta Grossense cada vez rompa mais fronteiras, conquiste mais títulos, como foi o seu caso? Com certeza, é através de competição, treinamento, esforço e dedicação do professor que a gente consegue lá no futuro ter um novo sonho, chegar numa seleção brasileira. A segunda etapa do Circuito Municipal será realizada no dia 23 de junho.